Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao canal e eu tô aqui hoje e vou gravar um vlog pra vocês. E eu vou pra Campinas fazer um curso de administração de salão. Gente, já tô aqui com o meu cooler na mão, porque vocês sabem que como eu fiz a cirurgia bariátrica, eu tenho que levar todas as minhas coisinhas. Tem fruta, tem bolachinha, tem tudo ali. Agora, buscar minha amiga Andrea, que vai junto comigo. Sempre minha nora vai nos cursos, ela fica andando, fica curtindo a cidade. Eu vou pra Americana, vou pra algumas cidades aqui da região, mas hoje é lá em Campinas. E eu vou pegar a Andrea agora e vou mostrar tudinho pra vocês lá. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, fala aí se você também gosta de fazer curso igual eu. Tô chegando no salão da Andrea e eu vou aguardar ela uns minutinhos aqui. E bora lá pegar a estrada, pessoal! Tô aqui, pessoal, com a Andrea maravilhosa e ela já fez alguns projetos comigo como Fios Solidários. E vamos lá pra Campinas. Agora, já, passar um dia maravilhoso. Vamos, Andrea! Bora lá adquirir conhecimento. Agora eu tô tendo, a minha agenda tá cheia, um monte de gente entrando em contato comigo. O que eu preciso? Gestão de tempo. Me organizar pra atender esses clientes. Mas agora eu não consigo atender, porque tem muito cliente, muita gente vindo, meu tempo tá corrido. Gestão de RH. O que eu preciso? Contratar pessoas. Contratei pessoas. O que eu preciso entender? Gestão de pessoas. Nossa Senhora! Realmente. Por isso, eu gosto de fazer essa dinâmica, aonde eu faço um leilão dessa caneta aqui. É assim que eu vou sentir o comprometimento de vocês com o que vocês escreveram, com a meta de vocês. Essa aqui não tem o preço, normalmente, quando eu compro, eu comprei um pacotinho que eu não tinha de unidade. Normalmente, quando eu compro, é R$1,50 que eu pago nessa caneta. Então, eu vou começar o leilão com R$5,00, porque não é a caneta. É o comprometimento com o que vocês escreveram, com a meta de vocês. Entendeu? Lembrando que o leilão é da caneta. A caneta é que escreveu coisas positivas. Vocês estão entendendo? Sim. Então, a gente começa o leilão agora com R$5,00. Quem dá R$5,00 nessa caneta? Eu. Quem? Não, temos R$5,00 ali. Quem dá mais? Do sete. R$7,00. R$7,00. R$10,00. Temos R$10,00 na caneta. Quanto? R$15,00. Quem dá mais? R$10,00. Não, temos R$15,00. R$15,00. Já tem R$35,00 aqui, ó. R$35,00. Quem dá mais? R$50,00 na caneta. R$55,00. R$55,00. R$55,00 na caneta. R$58,00. R$58,00. R$60,00. R$100,00. R$100,00 na caneta. Agora a gente está começando... A gente está interessante. R$100,00 na caneta. R$150,00. R$150,00 na caneta. Lembrando que a gente está falando de uma coisa séria, hein? Depois você passa o vídeo. R$150,00. R$151,00 na caneta. Quem dá mais? R$165,00 na caneta. Quem dá mais? Quem dá mais? R$165,00 na caneta. Quem dá mais? Quem dá mais? R$165,00. 170 reais na caneta, quem dá mais? 170, 180, 180, quem dá mais? 180 reais na caneta, dor de uma, quem dá mais? 180 reais na caneta, 180, 180, 185, quem dá mais? 185 reais na caneta, dor de uma, 185, 185, dor de duas, 186, 190, 190 reais na caneta, 190, dor de uma, 190, dor de duas, 190, vendida a caneta, como é que é seu nome? Sempre vendido para a Norma, depois tem um aplauso para a Norma aqui. Eu não falei nada, mas eu vou dar uma mentoria depois para ela. Bom, o que eu fiz aqui agora? Ela comprou uma caneta de 1,50 por 190 reais. Pelo significado da caneta. Pelo significado da caneta. Bom, o que a gente tem que entender? Vocês aqui, ó, quando eu falo vocês, eu falo de todo mundo. Ninguém aqui vende produto, vende procedimento, vende serviço. Vende sonhos, vende transformação, autoestima. Essas coisas não tem preço, vendem, não tem preço, tem valor para as pessoas. Então, quando aparece uma, e a Oliveira que vende uma transformação de 8 mil reais, vende, vende. Entenderam isso? Se eu vende uma caneta de 1,50 por 190. Pode ser assim, não é. Mas, venda, existe estratégia, existe técnica. Eu criei todo um contexto, eu fiz todo mundo pegar a caneta na mão, todo mundo escreveu com ela. Eu contei uma história bem bonita, eu mostrei a prova da história antes de vender a caneta. E eu, ainda assim, não vendi a caneta, eu vendi toda uma transformação. E aí eu trouxe uma ferramenta de análise, de comportamento, de motivação, que é bem legal também. 100 clientes cadastrados. E aí você trabalhou durante o mês inteiro, foi anotando quantos clientes você atendeu, você só atendeu 50. Porque é normal, uma pessoa às vezes vem em um mês, fica dois meses sem vir, depende do procedimento. Uma barbearia ali já não é tão normal, a pessoa já vem mais vezes, de repente uma vez por mês. Depende do serviço de cada uma, a pessoa vem mais vezes ou não. Mas você tem que entender isso. Vamos supor que você tem 100 clientes e que eles vêm todos os meses. Uma vez por mês, pelo menos esse cliente vem. Você vai pegar o seu faturamento total. Vamos supor que a gente usou aqui 15 mil de faturamento e eu atendo 100 clientes. Com isso eu vou ter o ticket médio, tá vendo o celular? Vou deixar. Com isso aqui eu vou ter o meu ticket médio por cliente. O que que isso quer dizer? Eu vou ter uma média de quanto cada cliente gasta no meu salão. Então, ó, vamos lá. Eu faturei 15 mil. Dividido por cliente. Eu atendi 100 clientes. Cada cliente gasta uma média de 150 reais. Esse é o meu ticket médio. Ah, mas eu só, eu tenho esse ticket médio de 150 reais, mas eu só atendi 60 clientes. Eu só atendo 60 clientes. O que que vai acontecer se eu atender 60 clientes e vender 150 reais pra cada um? Exatamente. Eu não vou atingir a minha meta aqui. Eu não vou nem pagar as minhas contas aqui de 10 mil. Entenderam isso? Por que que eu... Você vê que é que quando a gente fala de financeiro e fala de cliente, todas as coisas começam a se encaixar? Ou seja, se eu entendo que eu atendo 60 clientes e o meu ticket médio é 150 e eu preciso receber, eu preciso faturar 15 mil reais pra pagar as contas e sobrar 5, o que que eu preciso aqui? Aumentar cliente. Aumentar cliente ou aumentar ticket médio. Como eu aumento o ticket médio? Aumentando o preço ou vendendo mais pra esse cliente que já vende. E se eu conseguir fazer tudo isso? Melhor ainda, de 15 eu aumento pra 20 mil o faturamento. E promoção? Aumentar o número de cliente? Promoção você não aumenta nada, você diminui. Você pode aumentar o número de cliente. Se você fizer uma campanha boa pra quem não te conhece, você vai aumentar o número de clientes. Mas aí você vai diminuir o seu ticket médio. Então, 150 vai cair pra 60, 80 e aí você tem que dobrar os clientes. Em vez de 100, você tem que atender 200. Se você souber fazer uma campanha pra atingir esses números, legal. Mas se você não souber, você vai resolver muito o seu problema. Só desgaste. Só desgaste. Então, às vezes você está pensando, se o cara dá uma vez no mês e gasta 150, pode fazer aquela questão de se ele vai duas vezes, se dá um desconto. Mas assim, ele acha que está tendo desconto. Ele vai no início e no final do mês, você conta dele 110. Vai gastar 220 reais por mês. Sim. Não, o que seria legal, tipo assim, como? Mais como? Mais gratação? Você ganha? Sim, então. Você pode gestar em tudo. É, isso daí é legal. Isso daí não é promoção. É, uma estratégia, uma campanha. Promoção, o que é? Você pegar o negócio que você já vende e baixar o preço. Esse aqui é o menos por 100. Mas só esse mês eu vou fazer por 80. Aí você abaixou o preço. Sua lucratividade é baixa, seu faturamento vai baixar se você não atingir mais cliente novo. Então, se você for fazer esse tipo de coisa, você tem que ter certeza que você vai trazer cliente novo numa quantidade grande. Eu prefiro também não atingir alguma coisa que não tem custo. Por exemplo, você tem uma mão que é uma produção normal e colocar de forma na sobrancelha. E ganha uma sobrancelha pelo mesmo valor. Foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Foi muito cansativo mesmo. A gente chegou, eu e a Andrea. Passamos de uma padaria pra comer alguma coisa. Mas como vocês já viram aí, foi muito troca de informação. O cara é fera mesmo. E eu gostei bastante desse curso. Vai agregar bastante no meu salão. Desconsidere aí essa carinha de acabada. Vou tomar um banho agora pra descansar. Beijo no coração de todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Escreve aí nos comentários se você já fez algum curso de gestão de salão ou de administração de salão, pra eu saber. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!